Minhas caras e meus caros, há coisas que se nos contassem nós diríamos Ah, para com isso, isso é mentira, não aconteceu Quando a gente constata com os próprios olhos, com os próprios ouvidos Aí a gente diz, e não é que é verdade? Resta estupefação e a quem cabe a luta política Porque eu estou falando isso, ontem a Abras, Associação Brasileira de Supermercados Promoveu um evento chamado Fórum de Cadeia Nacional de Abastecimento E dele participaram Paulo Guedes, ministro da Economia E Tereza Cristina, ministra da Agricultura Atenção, esse encontro se dá no país, que é o terceiro produtor de alimentos do mundo Só perdemos para a China e para os Estados Unidos E o maior exportador aí não perdemos para ninguém No entanto, temos hoje 110 milhões de pessoas vivendo em insegurança alimentar Mais da metade da população E num dos extremos dessa insegurança está propriamente a fome Que voltou a campear no país E ali se discutiram ideias contra a fome A moda desse governo A ministra Tereza Cristina acenou aos supermercados com a possibilidade De o governo comprar alimentos Com a data de vencimento Já expirada Ou então Por expirar E distribuir isso aos pobres Ela disse A gente poderia fazer uma adaptação sem precarizar nada Podemos rever uma série de fatores e gargalos Principalmente em relação à validade dos nossos alimentos A pandemia nos trouxe esse tema de maneira perceptível Temos que agir rapidamente O governo compra Ou então esses preços O preço desses alimentos Seria mais barato Mas espera aí O que há de errado Com o nosso sistema De indicação de validade Ah, alguns países Tem best before Melhor consumir antes Mas qual é a situação de segurança Desses países Já hoje Se consome muito produto Fora da data Aqui no Brasil Em razão da fome Eu lembro que Enlatados Fora da data Aumenta enormemente O risco De instalar A bactéria Botolínica Que produz o botulismo Que mata Paulo Guedes Não poderia deixar De comparecer Com as suas luzes É aquele que fala O que dá na telha Como se fizesse um download Do divino Ele tem uma ideia Para acabar com a fome Ele diz que É o seguinte O prato de um membro Da classe média europeu Que já enfrentou Duas guerras mundiais São pratos relativamente pequenos E os nossos aqui Nós fazemos almoços Onde às vezes Há uma sobra enorme Isso vai até o final Que é a refeição Da classe média alta Até lá Os excessos E aí diz que As comidas dos restaurantes Poderiam ser distribuídas Para mendigos E para pobres Todos os dias Ele não tem a menor noção Do que ele está falando E evidentemente Não sabe Como se poderia Operar isso Em escala De modo A responder a fome O Rodrigo Afonso Que é diretor Da ONG Ação para a cidadania Uma ONG Série De combate à fome Aquela fundada Pelo Betinho Aponta o óbvio Esse governo Não entende Nada Do assunto E nunca pensou Na questão Do ponto de vista De quem precisa Receber a comida Não é? Ele aponta Por exemplo A extinção Do conselho De segurança alimentar Acabou Não tem mais Não tem estoque regulador Num momento como esse Com uma inflação De alimentos Que está em 14% 15% Com alguns deles Tendo subido 50% Isso seria importante O programa De estímulo Ao pequeno produtor Tinha um financiamento De 1,3 bilhão Em 2014 No ano passado Foi de 151 milhões Houve uma redução Do espaço De plantação De arroz De 50% E de feijão De 70% O de soja Subiu 165 E o de milho 143 De olho Na exportação E nas commodities Como é que a gente Equilibra essas coisas? O Brasil precisa De um plano De segurança alimentar Que passa Pelo Ministério Da Economia Passa pelo Ministério Da Agricultura Passa por financiamento Não Não tem nada disso Guedes teve uma ideia Restaurante Dá sobra Para pobre Tereza Cristina Teve uma ideia Vamos mudar A data de validade Dos alimentos É uma gente Completamente sem noção É isso aí Tereza Cristina